A Serra do Rio do Rastro ficou uma semana inteira interditada por conta de deslizamentos ocasionados pelas fortes chuvas na região. A nossa equipe esteve lá ontem pela manhã, quando a rodovia ainda estava fechada, para entender toda essa situação. Um trabalho contínuo de monitoramento. Quando se trata da natureza, a prevenção de riscos depende de questões ambientais como a temperatura e também do movimento de rochas. Essas alterações são as responsáveis por deslizamentos de terra e interdição de rodovias como a Serra do Rio do Rastro. Aqui na Serra do Rio do Rastro, nós utilizamos múltiplas contenções nos primeiros pontos avaliados anteriormente. Utilizamos aqui contenção com muros de gabiões, utilizamos aqui também cortinas atirantadas, utilizamos também colocação de telas. Então, é um serviço que precisa continuar na Serra do Rio do Rastro, porque outros pontos, como este último agora que fez a interdição durante esta semana, que precisam de obras de contenção. Nos últimos anos foram mapeados 23 pontos de risco em toda a SC390. Agora o Governo do Estado estuda cinco pontos específicos que vão precisar de uma contenção de segurança para os usuários da via. Falando em Serra do Rio do Rastro, está se falando de um patrimônio. Ali nós temos a coluna White, nós temos outras questões de patrimônios imateriais que a gente não pode simplesmente chegar e concretar a serra. Isso é inadmissível. Então, é algo que não é só próprio da Serra do Rio do Rastro, se a gente viajar o mundo inteiro, todas as serras que têm aquela formação geológica, elas apresentam um volta e meia de descolamento. Mas vale dizer que esse descolamento não foi da serra por si só. Esse descolamento decorreu de fortes chuvas. O uso de contenções tem sido a estratégia usada pelos órgãos de segurança. E é por meio desse trabalho que as equipes podem monitorar de perto a situação de encostas e das rachaduras, por exemplo. O elemento água é o principal elemento que a gente pode colocar como causa. Tem outros fatores, declividade, tipo de solo, tipo ou não de vegetação. Mas a água é o principal elemento, fator que pode estar causando deslizamento e a queda de blocos rochosos. A água é um elemento que, com a variação de temperatura, ela vai se juntar a fenômenos que a gente chama de intemperismo físico e intemperismo químico. Com a água, isso é acelerado. Portanto, em dias muito chuvosos, há uma aceleração desse processo natural e por isso os blocos se desprendem. A Polícia Militar e Rodoviária e a Defesa Civil do Estado são as responsáveis pelo monitoramento da Serra do Rio do Rastro. O estudo geológico da região também é importante para a prevenção de deslizamentos. É preciso um estudo geológico e geotécnico bastante intenso para que a gente possa identificar essas necessidades de contenções ao longo de todo o trecho da rodovia. E com a Serra do Rio do Rastro agora liberada, a Serra do Corvo Branco volta a ser fechada entre 8 horas da manhã e 8 horas da noite para a manutenção também dessa rodovia, dessa nossa serra também entre Grão-Pará e Urubici.